Isso é assim que fica o nosso quarto quando a gente tá hospedado, todo dia a gente dorme em van, dorme em van, viaja de van, dorme em hotel, ele traz tudo pra cá, todo equipamento pro quarto São três pro meio dia, a gente vai sair meio dia hoje, tá bem frio hoje, cinco graus, apesar do sol Nossa van, aquela ali, ela não é muito grande, ela é uma van pra 15 pessoas, acho, contando o motorista aí com o piloto Aí eu pedi pra tirar os dois últimos bancos, pra gente ter mais espaço pra carregar equipamento Só que mesmo assim tá apertado, tá bem apertado Então a gente tá tendo problema porque é o merce, eu não consigo viajar com o merce inteiro De noite fica só a bateria aqui na van, algumas malas com as coisinhas, mas o principal a gente tira da van pra não ter perigos Então a gente tem que carregar e descarregar a van todo dia, duas vezes, uma no hotel e uma na casa de show E alguns dias é meio corrido fazer isso porque as distâncias são grandes, né? Então tem dia que a gente viaja cinco horas, tem dia que viaja sete horas, ontem viajou três horas, duas horas, hoje vai viajar duas horas Tem dia que é mais tranquilo, dia que é mais corrida, porque tem que chegar na hora Então a hora de entrada lá na casa de show é sempre às três Pra poder montar tudo, montar o palco, passar som e liberar o palco pras bandas de abertura Já saiu tudo? Já saiu tudo? Já saiu tudo Estêvão, eu sonhei com você Por quê? Eu sonhei que a gente tava tipo num apocalipse dinossaurístico Caralho E aí tava eu e a minha mãe, aí eu salvei o Zeca, que é um cachorro que morreu, na verdade E aí eu falei, não, 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 não Aí tinha um lugar assim que tava cheio de gente E aí no meio da multidão eu te vi, você tava com um paletó assim, todo o chagreis Eu falei, Estêvão, meu Deus, como é bom te vir aqui Aí a gente ficou junto assim pra se salvar do bagulho dinossauro E a gente ficou, era um monte de dinossauro, eu abri um portal Caralho Cheio de dinossauros assim, ó, assim Eu acho que é um dinossauro, querido Eu acho que é um dinossauro É, velho 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 Ó, voltei aqui, tá, pra falar que aquela frigideira realmente tava com problema Tava com B.O. no projeto E essa daqui Caralho, eu juro que tava parando, eu juro Ó lá Olha, você não falou, vã C, olha isso aqui Dá pro oculto a láxia Olha a linha, é muda Olha isso aqui Là, ó Lava Tá Ó Ó Ó Vagina OUCH! 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 A cabeça, a cabeça. O que é isso? O que é isso?